Eu tenho que falar baixinho, vem cá. Galera, eu não posso começar esse vídeo dançando, e eu não posso começar esse vídeo falando alto. Fala, gente, meu Deus! Entendeu? Por quê? É que eu preciso de ajuda, daí eu pensei, ai, eu já vou gravar tudo que tá acontecendo, né? Ajuda com o quê? Trabalho? O quê? Já não tava pra academia agora. Aham. E eles precisam pagar a academia. E aconteceu uma coisa. Eu perdi a carteira dele. Eu saí de manhã. O quê? Fui no mercado, botei gasolina lá no carro, e eu pensei, o que eu fiz da carteira? Já procurou em tudo? Eu já procurei em todo o carro. Eu já procurei debaixo dos bancos. Eu já passei o aspirador nos três carros, e o café não tá nos carros. Tá, mas qual foi o último lugar que você tava? Então, eu saí com o meu carro, não tá no meu carro, café. E tu foi... Quer procurar pra mim? Tu foi com o teu carro. Não tá! Mas tu é a pessoa que acha tudo. A gente que não acha nada. Eu já procurei... Cara, sinceramente, a gente coloca aqui as coisas aqui, né? Nessas manas aqui. Sim, mas aí não... Tipo, não tá aqui. Se tu saiu e tu tá no carro... Ouve, o café não tá aqui. Tá na minha bolsa. Eu falei com a minha bolsa. Ela não tá na minha bolsa. Olha aqui. Tu tá zoando, né? Olha aqui, olha. Não tá aqui. Mas a carteira dele, a carteira... A minha carteira, a barra dele... Calma. A carteira com cartão, um documento. Tudo? Tudo. Calma. Só que agora eu tô fodida, porque ele vai sair. Ele vai pedir a carteira, porque tem que pagar a academia. E ele mandou minha mão pra ir na academia com ele. E aí, como é que eu vou chegar lá na frente? Eu vou pagar o negócio, se eu pedir a carteira, o cartão. Vai ter que pagar com o teu? Se tiver dinheiro. Se tiver dinheiro todo. Eu não tenho um real. Eu não postei vídeo mês passado. O YouTube não quis, porque é pagar o décimo terceiro. Pedi pra Dani me ajudar a procurar. Putz, eu não tô aqui. Não sei o que eu faço. Aqui é a racha, olha. Ah, tá. A cruz que não pode ir. Não pode ir. Caramba! Tá pronto? Já vai na academia? Oi? Já tá pronto pra ir na academia? Vou dar um treino agora. Tá, o Jô não vou me arrumar pra você. Vou lá pra tu arrumar. Caramba, tá, tá, tá. Meu Deus, pelo amor de Deus, me ajude. O Jô não tava na academia, ele me jogou na academia, gente. Porque ali nós temos que pagar a academia. E eu perdi a carteira dele. Eu tô bem de manhã procurando, eu não acho a carteira dele. E eu não sei como, eu já procurando por tudo. Ó, eu fui no mercado. Perdeu. Tá brincando? Tá trolado. Eu juro por Deus. Olha, eu juro aqui no marinho. A trolagem tá mais baixa. Ó, eu fui, ó. Fala, eu conto o café. Eu fui no... Eu fui na farmácia amanhã. Eu fui no mercado. E eu botei gasolina no carro. Os três lugares que eu fui. E, tipo, eu já fui nos três lugares de tarde antes de buscar o café. Não fui perdendo a minha carteira só achar nada. Eu já vaculei meu carro, já passei o aspirador no carro. Já procurei até na Ranger, que eu não entrei. Já procurei no Mustang, que eu não entrei. Eu já procurei pela casa inteira. Eu não acho a carteira dele. O que que eu tenho a ver com isso? Muita procura, vai, que tu não acha? O que que eu tenho a ver com isso? Também existe 15 quartos. Vamos, pera aí que eu tô procurando um negócio. Não achou? Não. O negócio que eu perdi. Só precisa gravar. Bora, amor, né? Calma, amor, desce lá que eu tô indo. O que que você perdeu? O negócio. Posso saber o que que você perdeu? O negócio, amor. Você não vai, é coisa de mulher. Nada, velho. Nada, velho. É coisa de mulher. Coisa de mulher. Coisa de mulher. Tá, mas na minha cabeça... É um negocinho assim, pequenininho. Eu tenho um negocinho pequenininho daqui. Eu já procurei, Dani, não cheguei. Cheguei aqui. Não tem um ruim no banheiro. Ô, Dani! Não é isso! Perdeu. Não. Não perdi. Não, não perdi, Dani! Não perdi, Dani! Não é tua carteira. Perdeu na rua. Perdeu na minha carteirinha de moeda. Perdeu na rua, sim. Perdeu na minha carteira. Perdeu na minha carteirinha de moeda. Eu tô comendo teus cartão. Ai, meu Deus! Eu sabia que ia dar como não contar pra ela. Viu? Quer contar pra ela? Não é verdade. É verdade, sim. Que moeda. Dá pra pegar uma carteirinha pequenininha, que moeda. Então, dentro daquela carteirinha, tá o teu cartão. E tá o teu cartão azul. Ó, só se você já mandava botar os cartões. Você perdeu na minha carteira? Não, eu perdi a minha carteirinha que tava com a tua carteira dentro da minha carteirinha. Não! Mas eu não perdi a tua carteira, eu perdi a minha carteirinha. Tá, e os meus documentos, minhas coisas? Então, perdeu tudo. Tava dentro da minha carteirinha. Ou seja, ela perdeu tudo. Cala a boca, Dani! Volta lá pro quarto! Ela perdeu tudo dentro da casa? O menino da bolha saiu perdido na casa. Saiu algum lugar. Não perdeu na casa nada. Perdeu na rua. Ó, meu. Se eu tô perdendo na rua, tá fudido comigo, velho. Eu já tô tatuando que ela não tem pouco. Tô querendo terminar contigo. Tá furando! Se tu perder a minha carteira, eu vou lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ela não cuida nem das tuas coisas mais. Não cuida. Vai de mão. Meu. Para, ó, sua bocuna de can... Não, não. Eu tô brincando, amor. Eu vou botar um termóvel com a carteira. É minha carteira. Não, eu vou botar. Você pra fora sou eu, pô. É. Bota mesmo, bota mesmo, bota mesmo. Se você perder a minha carteira, você tá fudido. Eu não perdi a minha carteira. Eu perdi a minha carteirinha. Eu perdi a minha carteirinha com a tua carteira. Eu perdi a minha carteirinha com a tua carteira. Eu perdi a minha carteirinha. É, não foi a tua carteira. Não foi. O Dan. O Dan. O Dan. Desgraçada pra fora. Que? É, desgraçada mesmo. Fala, amor. Foi sem querer. Não foi. Ninguém perde uma carteira sem querer. Foi sem querer. Não. Tu... Eu tô me virando. Eu tô achando. Bocuda. Hum. Toraça com teu cabelo de fora. Eu vou achar. Eu perdi a minha carteira. Eu perdi a minha carteira. Eu perdi a minha carteira, cara. Não. Eu perdi a minha carteira. Eu perdi a minha carteira. Deve a minha carteira. Não é perdi a minha carteira. Certo. Eu perdi a minha carteira também. Por quê? Por que eu perdi a minha carteira? Por que ela tá falando? Por que ela tá falando? É verdade mesmo. Por que você eu perdi a minha carteira? O que foi? Isso aqui tá fora. Eu sei o que eu ia falar. Não esquece que levante o chinelo. Olha aí. Olha o outro. Olha o outro. Olha o outro. Deixe, deixa. Deixe. Para! Será bom descer. Por que você não pega seu carro e não mata o pé? Por que acontece, amor? Não vai se perder a carteira? Acontece, foi sem querer! Não, não pega minhas coisas! Não, amor! Pare! Eu já falei que não sei! Olha o que você fez, Ani! Vamos! Eu vou achar! Oh, pegue o computador lá! Vai, Ani, eu acho que minha carteira não tá na bolete de ponte, você tá na minha carteira! Eu vou fazer, mas tem que fazer! Não mandou pra você pegar a minha carteira? Mandou! Você mandou no mercado, na farmácia! Eu vou fazer os 100kg! Vai achar a minha carteira, Ani! Você me mandou uma coisa sem passar aí fora! Você me ligou! Eu não sei se tem autorização! Você me deu autorização! Você que me deu a carteira! Só que eu tinha muita coisa pra fazer, e aí eu perdi! Olha, eu acho que minha carteira não! Eu acho que minha carteira não! Eu acho que minha carteira não! Você deve estar respondendo aí pra sair da bolete de ponte! Olha! Eu acho que minha carteira não! Eu nunca fiz isso! Da bolete de ponte! O que você tá falando? Hein? É isso, Ani! Quem que você falou? Eu vim que você ia inventar! Eu acho que a Dani pegou! Eu acho que foi a Dani que pegou! Olha a cara dela! Olha a cara dela! Olha a cara dela! Olha a cara dela! Olha lá! Amor, é sério! A gente tá perdendo a rua! Ela saiu com a carteira daqui! Olha a cara dela! Eu vi! Essa coisa é tua Dani! Olha que raiva! Vai pegar o meu ouvido também! Vou furar de novo dentro do meu carro! Olha a cara dela! 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 Meu Deus! Essa coisa é dela! Vou dar uma levinha! Nunca fiz isso! Vou gastar de novo! Nunca fez? Não! O café não piora a situação! Eu disse que eu ia gastar dinheiro! Sem autorização dele, eu nunca fiz isso! O café! Nunca fiz! Tá bem! É o pior da situação! O café! E agora? Eu não acho a carteira! A carteira não tá no carro! Eu já procurei o tempo do café! O café é nem que tá aqui! O café é nem que tá aqui! Mas o que que vai fazer? O que ele tá falando lá? Viu que ele tá me chegando! Ele tá em conta! Ele tá procurando! Tá procurando! Como é que eu vou fazer agora? Eu não sei! Eu não voltei pra fora de casa! É, mas essa é coisa da Dani? Mas não foi na primeira vez também! Na primeira vez o quê? Porque ele não manda pra fora de casa! É sério? Tá no meu carro! O que que tem? Eu acho que eu perdi na rua! Meu Deus, Janela! Como é que eu vou pedir? Como é que vão resolver isso agora? Eu vou dar minha carteira e pega! Olha! Mas Deus, a tua carteira não tem nada! Mãe! Já resolveu o problema! Pega a minha carteira! Sai! Você não quer a tua carteira? Eu não quero o meu documento! Não! Minha carteira agora escuta! Tá! Então meus documento tá aqui! Não, mas tá o meu aí! Você vira eu! Então tá! Não, amor! Não viaja! Vai perder os dois na carteira, Tanso! Pensa! Agora você vai poder usar meus cartões! Usa os money dela! Você vai poder usar meus documentos! Você vai poder usar minhas coisas! Fala! Vai botar fogo no documento, Tanso! Fala! Vai botar fogo no documento, Tanso! Fala! Fala! O que você vai fazer! Ele vai jogar! Não! Ih... Não, amor! Isso vai pegar meu carteiro! Notéu, você tá pegando cá queiro! Não, amor! Mas Deus, você tá pegando minha carteira! Voi! Tá me... Jogou lá meu vizinho! Mãe! Por que você fez isso houベto? Jogar eu vou buscar lá! Eu não fiz isso! Como eu falei a officersa antes daquela? Mãe! Ai, meu Deus. Minha se incomoda, cara. Meu Deus do céu. Vai lá buscar a minha carteira. Não pode ir naquele mato lá buscar a minha carteira. Vai, minha. Pega teu carro e vai o pinótilo aqui. Mas o teu todo é meu. Minha gente. Dá um tiro. Não quero mais que você fique aqui, cara. Você vai perder as minhas coisas. Meu cachorro aqui não vai levar. Meu cachorro. Vai lá buscar a tua carteira no mato lá. Vai. Pelo menos tu sabe onde é que tá a tua carteira. Vai lá buscar a tua carteira no mato. É, né? Pelo menos assim, onde é que tá a minha carteira? Vai lá buscar a tua carteira no mato lá.